Fala galera! Beleza? Vamos aqui de volta Pra jogar Turbo Desmonte Turbo Desmonte Turbo Desmonte Turbo Desmonte Primeira coisa que eu quero contar É Todo dia Três vídeos Se não tem porque acontecer alguma coisa De errado Segundo Nesse final de semana Nesse final de semana Não vai ter vídeo Porque eu tenho que ir pra um negócio E ficar o fim de semana inteira Então uma terça-feira Volta os vídeos normalmente Então vamos conversar E me ajuda a me inscrever no Tarente Por favor, dá o like Por favor, eu tô precisando Três, dois, um E vai, policial Policial do policial Que isso? Vai, policial Nossa, um com traseira Eita, um com traseira Tem um negócio ali Nossa Eita Coça em cabeça Eita Não, 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 não. Ela não vai virar, mãe. Ela não vai virar. Eu sabia. Sabia que ela não ia virar, mãe. Também. Também outro aviso, também. Falem que jogo de celular vocês gostam, tá? Pra eu começar a fazer uma gameplay, tá? Pra eu começar a fazer uma gameplay do game. E deixe um comentário, tá, gente? Por favor. Se você achou deslike, deixe um comentário. Se você achou deslike, faz um comentário. Que eu queria saber o que tem de errado, tá? Isso é importante agora que eu tinha iniciado. Agora vamos ver o que eu tinha. Chega de falar sobre isso. Já acabou. Vocês já entenderam? Tá tudo certo. Vai, vamos mudar de pista logo. Banho, banho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Jumento. Não é pra você empinar. Jumento. Nossa, um bicho resolve empinar a moto pra, né? Pra empinar. Vai empinar essa moto. Vai, vai. Vai, vai. Tô acima de coisa, hein. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nossa, mano. Por que eu sou viciado? Viciadão, mano Probeu espacial Que isso? O carro se desintegrou, mano Nossa senhora Agora tá queimando, tá pegando fogo Coitado, mano Ai, coitado Ai, tô sentindo a dor dele Ai, ai, ai Eu jogo Eu jogo jogos de celular, tá? A maioria dos autos que eu jogo é de celular Ai, coitado Ai, coitado Que mais fácil que eu uso O negócio Não tenho tempo Não tenho tempo Não tenho tempo Não tenho tempo No programa espacial Não, não, não Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Será que faltava, né? Ih, rapaz! Nossa! Olha a salsicha! Olha a salsicha! Olha a salsicha! Olha a salsicha! Só em 99, 1 kg! Nossa! Que gostoso! Ai, gente! Agora vai! 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 Ah! Vai bater em mim! Nossa senhora! Ah! Não vai bater em mim! Não vai bater! Não vai bater! Talsicha é meu corpo, né? Salsicha é meu corpo! O que é isso, vereador? Que merda é essa? Nossa, que bosta é essa que você está fazendo, para. Vamos pôr arte nessa cidade, porque aqui é uma área. Olha só. O que é? É muito simples que você está fazendo. Você tem que ter um lugar de dentro. 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 Agora sim que é grande Vamos ao skate, mano Gente Eu vou descer de skate pra finalizar O vídeo, tá, gente? Vamos lá ver o que vai acontecer Ai, de caramba Vamos ver o que vai acontecer Até agora tá de buenas Até agora tá de buenas Nossa Nossa A cabeça Galera Eu vou finalizando por aqui, tá? Eu vou finalizando por aqui, tá, gente? Deixe seu like Se inscreva Se divulgue Faça tudo que for possível, tá, gente? E até mais, gente Tchau 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 Tchau